Assassin's Creed Valhalla é o mais novo jogo de uma das mais aclamadas franquias da Ubisoft. O jogo, agora ambientado na Europa enquanto sendo invadida pelos Vikings, será um espetáculo à parte em relação a cenários. Sério cara, isso tá muito lindo. Mesmo assim, será que seu PC vai conseguir te introduzir nesse mundo tão lindo e ao mesmo tempo tão difícil de ser rodado por computadores mais fraquinhos? A resposta para essa pergunta está exatamente neste vídeo. Os requisitos mínimos do jogo já foram anunciados e hoje, no quarto episódio do nosso maravilhoso quadro Specs, vou analisar o hardware necessário e te dar uma noção do que você vai precisar. Só lembrando que nesse quadro eu não te ensino a rodar o jogo no seu computador. Aqui vamos apenas te dar uma visão do que você vai precisar para que ele rode sem ter que fazer gambiarras. Mas se tu é dos meus e o vídeo de Assassin's Creed Valhalla já tiver saído aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima para você ver o passo a passo para fazer Assassin's Creed Valhalla rodar em qualquer torradeira. Sério, torradeira, não é nem computador, porque aquilo lá fica liso do liso. Fininho do fininho. Começando pelo processador. O processador recomendado é um Intel Core i5-2500K ou um FX-8320 da AMD, o que não é tão ruim assim, mas que pode ser preocupante para quem tem um Intel Pentium ou um AMD da série A. Ambos são tanto quanto antigos, sendo que o Intel Core i5 é de segunda geração e o FX-8320 é um processador que na sua época era um dos melhores que a AMD poderia te entregar, mas que hoje está bem lá embaixo. A série FX da AMD é bem ultrapassada em comparação com as mais atuais. Então, caso você tenha um processador da série FX-6300, FX-8300 para cima ou um Ryzen mais atual, você está muito bem servido. Você pode enfrentar problemas, como gargalos ou então algumas quedas de FPS, utilizando um FX-4300 ou inferior a isso. No lado azul da força, falando da Intel, i5 citado é de segunda geração. Levando em conta que a evolução entre a segunda geração e a terceira geração dos processadores da Intel não foram tão significativos assim, temos a mesma margem para quem possui i5 de terceira geração. O mesmo ocorre na quarta e vai mudar apenas na sexta geração, onde o i3 pode, ao que tudo indica, dar conta do recado. Só lembrando que processadores de notebook são bem mais fracos que os de desktop. Isso significa que essas informações podem não se aplicar à sua máquina. Isso se agrava caso o seu processador seja um Intel com um 1 no final do nome. Uma comparação é o computador que eu usava no quadro bits. O nome dele é i3-4300U. O U significa Ultra Low Profile e era usado em notebooks porque ele consome menos energia. Em suma, ele é um i3 que não tem a potência de um i3, tá? Tipo, é basicamente isso. Agora falando de placa de vídeo, eles recomendam uma GTX 960 ou uma Radeon R9-380. Essas placas, olhando para o mais comum atualmente, tem uma capacidade mais ou menos equivalente a uma GTX 1050 da Nvidia, que por fim é equivalente a uma RX 460 ou uma RX 560 da AMD. É bem difícil não rodar com essas duas placas, já que a GTX 960 é um tanto quanto antiga, mas nem pense em usar uma placa de vídeo integrada. Em placa de vídeo integrada, só roda se tu assistir o quadro bits. Sim, esse é o Momento Telecurso 2000. Vai lá, assiste o quadro bits e você vai conseguir rodar esse jogo em qualquer computador. É sério, eu não tô brincando, cara. Não tô brincando. Vai lá, confere, por favor. Só fazendo um adendo, essas especificações são da própria desenvolvedora, então pode ser que representem o que eles acreditam que seja ideal para o jogo. Talvez você consiga rodar em hardware mais simples, mas o que eu tô citando aqui são os ideais. E ao que se refere a memória RAM, o exigido mínimo de memória são 8 GB, o que, sinceramente, eu acho que para os padrões atuais é o mínimo para qualquer jogo. Conclusão. Por fim, os outros dados, como o sistema operacional, são padrão. Não roda em Linux e nem Mac e exige um armazenamento de 50 GB livres no seu HD. Se for baixar o jogo, eu sempre recomendo pensar em pelo menos uns 10 ou 15 GB a mais do que eles anunciam. Afinal, tem muita atualização aqui que aumenta bastante isso aí. E principalmente falando da Ubisoft. Eles fazem muitos bugs nos jogos deles, então tem muita atualização. Então minha recomendação pessoal é ter no mínimo uns 60 GB livres só para ele. Para quem ainda tem dúvidas se o seu computador vai ou não rodar esse jogo, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai poder ver se o seu processador, placa de vídeo ou então a sua memória vai conseguir rodar esse jogo. E por fim, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve e me diz aí mais algum jogo que vocês queiram saber os requisitos mínimos ou que vocês queiram que eu ensine a rodar no computador de vocês lá no Quadro Bytes. Então é isso. Até mais, meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal